Grande parte do grid vai ficar sem contrato no final de 2024 e a vaga mais cobiçada é a de Sérgio Pérez. Nós vamos falar neste vídeo quem está nessa corrida pela vaga do Pérez na Red Bull, por que essa vaga é a mais cobiçada e qual o cenário mais provável de acontecer em 2024. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, lembrando, Ayrton Senna, uma jornada interativa ainda está em promoção, Ferrari, o homem por trás das máquinas, o livro do Adranil e de como fazer um carro, enfim, você tem uma série de itens, de produtos de alto nível aí, colecionáveis, etc. Aí embaixo o link está aí na descrição e também no primeiro comentário fixado. E se você quer fazer outras compras na Amazon, por favor, entre pelo nosso link, você ajuda muito o canal e não vai acrescentar em nada em termos de valores. Tem também a Instant Gaming, a nossa parceira de jogos e gift cards. Dá uma entrada lá para você também adquirir seus jogos e gift cards por um preço bem mais acessível. Vamos falar sobre Red Bull nesse dia 2 de janeiro de 2024. Começando pelo seguinte, por que a vaga da Red Bull é a mais cobiçada? Além da equipe ser a que está, num momento, dominando a categoria, isso naturalmente já gera um interesse de todos os pilotos, você tem também o fato das outras equipes de ponta estarem já fechadas para o ano que vem. A Mercedes já tem garantida Russell e Hamilton. A Ferrari só falta anunciar a renovação dos dois pilotos, então você dificilmente tem uma mudança nesse cenário. Os dois devem continuar para 25. A McLaren já tem os seus dois pilotos com contrato para 25. E se você quiser colocar Aston Martin nesse bolo também, até teria a vaga do Alonso, eu ainda acho que ele fica mais um ano, só que Aston Martin não é tão atrativa assim. Por mais que seja uma equipe que dê um salto de qualidade, ainda não é aquela equipe que brilha os olhos, a não ser que você esteja ali numa Williams da vida, numa Haas, que aí você vai querer ir para uma Aston Martin. Mas a vaga mais cobiçada é a da Red Bull, porque Sérgio Pérez tem contrato até o final de 2024, e por mais que a Red Bull fale que só depende dele, e realmente só depende dele, se ele tiver uma boa performance ele vai continuar, o mais provável é que ele não continue. E quem são então os dois pilotos que estão disputando com o Pérez? Daniel Ricciardo e Yukitsu Noda. Só que existem peculiaridades na situação desses três pilotos. Você tem piloto em baixa, você tem piloto em alta, você tem piloto que o patrocínio vai influenciar muito, e é disso que nós vamos falar agora. Vamos começar com o Yukitsu Noda. O japonês da AlphaTauri já falou várias vezes, inclusive, mas agora no finalzinho de 2023, que quer sim pilotar pela Red Bull, seria um sonho aquela coisa toda, ele fica fazendo lobby para ir para a Red Bull. E inclusive apresentou uma temporada bem mais madura em 2023, até porque ele teve, de certa forma, que assumir a liderança da equipe, enquanto o De Vries estava lá. E quando bateu de frente com o Ricardo, no geral, se você tirar os problemas que os dois tiveram externos, problemas externos, eles ficaram ali pau a pau. Só que o Tsunoda tem um problema nessa briga pela vaga da Red Bull. O grande patrocinador, o grande aliado dele na Fórmula 1, chama-se Honda. E a Honda não estará mais na Red Bull a partir de 2026. A Honda ainda faz a manutenção dos motores Red Bull, apesar de chamar Red Bull Power Trance. Só que a Honda já está trabalhando com a Aston Martin, já assinaram um contrato, aquela coisa toda. Então, você vai ter Aston Martin e Honda a partir de 2026. E o nome do Tsunoda é o mais ventilado para estar entrando no lugar do Alonso lá na Aston Martin. Então, provavelmente, o Tsunoda não vai para a Red Bull. Ele é o piloto que tem menos chances desses três, apesar de ainda ser um dos que brigam pela vaga. Ele provavelmente vai para Aston Martin, se a Honda, assim, achar que deve ser feito. E com certeza você tem cláusulas de patrocínio, aquela coisa toda. A Aston Martin quer ter um super carro para 2026, mas uma dupla Tsunoda e Stroll não me parece a melhor coisa do mundo se você quer brigar por títulos, por vitórias. Então, a situação do Tsunoda é a mais longe da ideal, vamos assim dizer, para um piloto que quer uma vaga na Red Bull. A Red Bull sabe disso. Então, a Red Bull nem conta muito com o Tsunoda. Você vê pelas entrevistas do Marco, do Horner, que eles não contam com o Tsunoda. O outro piloto, então, se torna Daniel Ricciardo. Ricardo é uma ameaça real para o Sérgio Pérez e, na minha opinião, é o que vai acontecer. O Ricardo vai para a Red Bull. Por quê? Porque no momento atual, eu estou gravando isso aqui, obviamente, antes do início da temporada, nós não sabemos como vai ser a performance de cada um. Daniel Ricciardo, hoje, está em alta. Ele terminou a temporada 2023 com um saldo positivo. A performance dele para um cara que vinha de dois anos muito ruins e ainda não tinha pilotado durante metade do campeonato foi boa. Foi uma performance boa. Ele bateu de frente com o Tsunoda, que amadureceu muito e que tinha conhecimento do carro. Além disso, o feedback do Ricardo foi muito bom para a equipe, de acordo com a própria Alfa Tauri, para melhorar o carro. Então, hoje, o Ricardo está em alta e você tem um outro fator decisivo aí que é o fato do Ricardo ter se adaptado ao estilo do Adrian Newey. Quando ele correu na Red Bull, daquele período ali de 14 até 18, o Daniel Ricciardo correu bem. Ele andava bem com o carro da Red Bull. Ele saiu porque quis, mas ele andava bem naquele carro. Ele não saiu porque foi demitido, porque a Red Bull quis rebaixar ele. Então, ele tem um histórico muito positivo com um carro que é muito peculiar. E a Red Bull está procurando justamente isso, procurando um cara que se encaixe no estilo do carro que o Adrian Newey faz. Lembrando, existem muitas teorias, o carro da Mercedes é feito para um, o da Ferrari é feito para outro, da Red Bull para não sei quem, mas, na verdade, os carros são feitos para serem os mais rápidos possíveis. Ao longo da temporada, você vai melhorando o carro de acordo com o feedback do piloto. E, às vezes, essa melhora pode, sim, acabar sendo melhor para um do que para outro. Mas, de forma geral, os carros são feitos para serem os mais rápidos possíveis. E a Red Bull, para ser o mais rápido possível, é muito peculiar. Exige uma pilotagem muito peculiar. Palavras do álbum, por exemplo. Então, o Daniel Ricardo tem um histórico muito positivo. Está em alta agora, com o final de 2023. Provavelmente vai fazer uma temporada 24 sólida, já que o carro da AlphaTauri vai se assemelhar um pouco mais à Red Bull. E ele se torna a grande ameaça. Seria a volta por cima do Ricardo. Até em marketing fica legal, porque o Ricardo é um piloto popular. Ou seja, você vai juntar o útil ao agradável. O Ricardo seria a escolha, entre aspas, perfeita. Já Sérgio Pérez, que depende só dele mesmo, tem um sério problema. Pérez está em baixa, fez uma temporada que não agradou, por mais que tenha conseguido o segundo lugar no campeonato de pilotos. É um piloto que tem oscilado demais com essa Red Bull. E não é só da temporada passada, o pessoal criou uma teoria de que na temporada passada a Red Bull sabotou o Sérgio Pérez. Desde 2021, o Pérez oscila muito com a Red Bull. A diferença é que, como o Verstappen não teve outra equipe disputando com ele, então o Pérez ficou ali nos holofotes. Só que o Pérez venceu duas corridas no ano passado, porque o Verstappen teve problema. Então você vê que há uma diferença brutal de capacidade. Ele tem o seu brilhantismo uma corrida ou outra? Tem, mas não é nada diferente do que o Bottas, por exemplo, fazia com o Hamilton. Então não tem como você achar que o Pérez vai bater de frente com o Verstappen, porque há uma diferença clara de capacidade. Então o Pérez está em baixa. Ele provou em três temporadas que não consegue andar junto do Verstappen, nem próximo. Para uma equipe que talvez tenha um pouco mais de desafio em 2024, isso não é bom. A Red Bull quer garantir pontos nos construtores, porque vai que uma Ferrari dá um salto, vai que uma Aston Martin, uma McLaren, uma Mercedes dá um salto. E aí? Você vai ficar pilotando dois contra um? Não seria bom. Então o Pérez se vê numa situação muito difícil. Para ele permanecer na Red Bull, vai ter que fazer uma temporada excepcional, coisa que eu duvido muito. O Pérez é um bom piloto. Na época, quem acompanhava o canal sabe que eu fazia lobby para o Pérez ir para a Red Bull, porque a Racing Point ia estar abrindo mão do Pérez, para poder ter o Vettel. E eu falava, a Red Bull tem que contratar o Pérez, falava isso lá no Café com Velocidade, que eu participava também. Infelizmente, os vídeos desse período foram apagados, quando sofremos aquele ataque em 2021. Mas eu fazia esse lobby para o Pérez ir. Ele é um bom piloto, só que você está comparando um bom piloto com um gênio. Aí fica difícil, fica complicado. Pérez, Bottas, esses caras são pilotos para ser segundo numa equipe de ponta ou para liderar a equipe de meio de pelotão. Então, o Pérez se encontra numa situação muito difícil. Eu diria que o cenário mais provável é o Ricardo subir para a Red Bull, mas claro que a gente vai ter que esperar para ver o que acontece nessa temporada 2024. Outra coisa interessante é que eu não coloco o Leon Lawson nessa brincadeira, porque eu acredito que a Red Bull, que é um cara com mais experiência, justamente para aguentar o tranco caso alguma equipe chegue com boa performance em 2025. Então, vamos ver o que acontece. Eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Teremos os nossos vídeos de expectativas e entre nos links que citei aí na descrição. Um grande abraço, valeu e falou!